O nosso repórter Danilo Ribeiro esteve hoje pela manhã lá no Fazendão, desde cedo, para ver como é que está a movimentação que fala para a gente. Primeiro vamos ver os melhores momentos da partida de ontem, quando o Bahia perdeu para o Sergipe pela Copa do Nordeste por 1 a 0. Vamos lá. O som que predominou na Fonte Nova foi esse. Quando não estava vaiando, a torcida do Bahia estava lamentando o chute na trave de Arthur. As defesas de Erivelton nas cabeçadas de Arthur Kaique e de Arthur. A chance perdida por Gilberto. A situação está muito ruim. Antes do jogo estava ruim, ela conseguiu ficar pior. O momento-chave dessa crise foi o golaço de Júnior Batata. Numa mistura de reconhecimento com ironia, a torcida aplaudiu o gol adversário. Aí vieram os gritos de olé nas trocas de passes do time sergipano. E a irritação depois da chance perdida por Rogério. Mas a paciência dos tricolores acabou mesmo, foi nesse lance de Guilherme. Com a bola no pé, ele reclamou das vaias e não deu sequência no último lance de ataque do jogo. A consequência não poderia ser outra. Uma sinfonia de vaias depois do apito final. O torcedor que veio aqui, ele quer sempre só um resultado. Quando isso não acontece, a gente está sempre sujeito a escutar a insatisfação do torcedor. Não tem nenhum tipo de injustiça nisso. É o sentimento deles, daquilo que eles estão vendo ali, do que está acontecendo, os resultados que estão acontecendo. Enderson ficou pressionado. O jogo de domingo contra o GQ, que pode eliminar o Bahia do campeonato baiano, pode ser vital para a permanência do treinador no Fazendão. É, Gustavo Castellucci, o time definitivamente não está se encaixando, né? Um abraço, boa tarde. Um abraço, boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos. Parece que o Enderson Moreira perdeu o vestiário, né? A impressão que dá é essa. Porque se a gente lembra do time do Bahia, do final do ano passado, encaixado, convencendo o torcedor, impressionando em atuações, principalmente na Copa Sul-Americana, né? Contra o Atlético Paranaense, contra a Botafogo, se garantindo. Então, esse Bahia que o torcedor viu no fim do ano passado, já não viu esse ano. É um time perdido, um time onde as peças não se encaixam, né? Ele troca, bota time A, time B, time Sub-23 sobre o comando do Cláudio Prates, mistura todo mundo e o time não encaixa. Com contratações até aprovadas pelo torcedor, na sua maioria, né? E, principalmente, passaram pelas mãos dele, né? O elenco do ano passado ele pegou pronto, pelo Guto Ferreira. O desse ano, não. O desse ano ele ajudou a montar, indicando as ofertas que o Bahia recebeu e que trouxe foram aprovadas por ele. A exemplo do Guilherme, que ontem rendeu o lance super polêmico, né? Ele, inclusive, já se desculpou com a torcida do Bahia hoje nas redes sociais. Então, é muito estranho o momento que o Bahia vive diante do planejamento que foi feito. Aí cabe à diretoria e ao Enderson Moreira, e isso já deve ter sido feito ontem à noite, hoje pela manhã, porque houve reunião tanto ontem quanto hoje, de como ajustar esse Bahia, como devolver o Bahia ao torcedor, o Bahia que o torcedor acostumou a ver no ano passado. Um time que vai pra frente, que tem variação de jogada, e que, principalmente, honra a história e a tradição do gol. E vai na pressão pra domingo lá em Jequié, hein? E o torcedor tricolor quer saber se Enderson Moreira fica ou sai do Bahia. O repórter Danilo Ribeiro, agora sim, tá desde cedo lá no Fazendão e tem as informações pra gente. Fala, amigos do Globo Esporte. Desde as oito da manhã, nossa equipe tá aqui no Fazendão, justamente pra saber a informação. O Enderson fica, o Enderson sai do Bahia. As críticas foram muito grandes ontem, depois da derrota pro Sergipe, dentro de casa. E o fato é o seguinte, muita gente apostava de que o Enderson seria demitido, mas antes mesmo de a gente chegar aqui ao Fazendão, a gente já tinha recebido a informação de que o Enderson desceria pra dar o treino no campo. E quando a gente chegou aqui dentro, de fato, confirmamos ali o Enderson fardado, só que na maior parte do tempo, quase que o tempo inteiro, ele ficou sentado no banco de reservas, junto com o presidente Guilherme Bellitani, junto com o vice-presidente Vitor Ferraz, com o diretor executivo do Bahia, Pedro Henriquez, e com o diretor de futebol, Diego Serri. O Enderson passou o tempo quase que inteiro conversando com os dirigentes e observando o treino coletivo, que fato é que, diante do que a gente viu de manhã, há indícios muito fortes de que o Enderson, de fato, vai continuar como treinador do Bahia, pelo menos até a próxima partida de domingo, decisiva pelo Campeonato Baiano, contra o Jiquié. O Bahia tá em quinto lugar e pra se classificar a semifinais, precisa ganhar do Jiquié. Na saída do treinamento aqui, todo mundo, o Enderson saiu, vocês podem até acompanhar imagens aqui, ele saindo do campo, se dirigiu aqui pra cima pro ambiente interno do fazendão, depois saíram os diretores aí, o presidente Guilherme Bellitani, e nós jornalistas aguardávamos aqui se alguém iria dar uma entrevista pra confirmar, alguém da diretoria iria confirmar a permanência do Enderson. Essa entrevista não teve. Então, o que é que temos de informações até o momento? Pelo que vimos de manhã, há um sinal muito forte de que Enderson deve continuar, a menos que o Bahia solte uma nota dizendo o contrário. Daqui do Fazendão, Danilo Ribeiro para o Globo Esporte. Obrigado, Danilo, pelas informações. Você acha que é o momento de sair? Eu acho que não. Ou tirava antes, ou tira depois desse jogo decisivo do Campeonato Baiano. Eu falei isso hoje no Jornal da Manhã, já recebi críticas por isso, mas eu acho que, apesar da insatisfação tremenda do torcedor, e tem toda a razão em estar insatisfeito, é você interromper um trabalho antes mesmo dele chegar na etapa final. A Copa do Nordeste está em andamento. A Copa do Brasil, ou, perdão, a Copa Sul-Americana ficou no caminho. Já foi. Exatamente. Você vai deixar que o Campeonato Baiano fique por um fio, ou que caia nas costas do Cláudio Prates nesse jogo decisivo? Olha essa imagem dele se despedindo de algumas pessoas, do Jaime Brandão. Ele está se despedindo ou está cumprimentando as pessoas? É, cumprimentando, né? Ele parou ali e começou a conversar com as pessoas. Às vezes, Tiago, ele está tão abatido que um aperto de mão, um abraço, uma palavra de consolo faz bem. Você vai falar assim, ele está abatido, mas ele tem culpa no cartório. Tá, o time dele não está andando, não está evoluindo. Você acha que ele coloca a cabeça no travesseiro e dorme tranquilo? É muito complicado. Tem os números dele aqui, só para a gente encerrar. São 54 jogos ao todo, comandando o Bahia. 18 triunfos, 19 empates, 17 derrotas. Lembrando que, no ano passado, a campanha dele foi incrível. De 13 vitórias, 13 empates, 13 derrotas. Equilíbrio total nas três situações do futebol. Então, é um cara que eu acho. E, ao médio e longo prazo, pode dar certo. Mas o resultado de domingo é definitivo.